Capitão feio, hein? Esse capitão é um gatão? Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Vejam! É o Capitão Feio! Fujam! Capitão Feio! Capitão Feio! É o Capitão Feio! Capitão Feio! Isso mesmo! Riozinho! O inigualável! Onipotente! Extraordinário! Capitão Feio! Feio! É o Feio! Fujam para as cavernas! Feio! Sujeirinha! Sim! Inigualável! Onipotente! Extraordinário! Mestre! O que você está fazendo? Nada demais! Só estou tirando a poeira do lixo pra ele ficar mais limpinho e... É! Deixa pra lá! Eu sei que o mestre gosta de coisinhas sujas! Sério? Diga-me, sujeirinha! Você me acha feio? Hein? Eu? Bom, pra falar a verdade... Horroroso! Pavoroso! Medonho! Um barango! Mais feio que Jaque Estragada e... Chega! Já estou ficando com problemas de autoestima por causa disso! Eita nomezinho! Pois tomei uma decisão! A partir de hoje não me chamarei mais Capitão Feio! Vai usar seu próprio nome? Feitoso Araújo? Vulgo Feitoso? Serei o Capitão Terror! Aquele que espalha o medo e a sujeira por trás de sua aparência saradona e bem cuidada! Dá-lhe, Capitão! Preciso dar um trato nesse meu visu! Deixa comigo, Tete! Amassa o traseiro que eu dou um jeito! Você? E de onde veio tudo isso? Do lixão do bairro, ué! Você não imagina o que esse povo joga fora! Tem um manual de como deixar a Coutts bem tratada e rejuvenescida! Vai firme, sujeirinha! Se eu não confiasse, você não seria meu lacaio! Hum... O que é Coutts? O que é isto? Máscara de lama pra retirar as impurezas da pele! Pepino cru pras rugas! Nossa! Parece um alienígena do planeta tomba! Eu não quero ficar emporcalhado! Quero ficar estupidamente lindo! Tá! Olha a frente! Ufa! Ufa! Quente! Quente! Ua! Vixe! Eu não devia ter deixado as toalhas na temperatura escaldante! Esta coisa tá pegando fogo! É pra ajudar a fazer a barba! Barba? É! Barba! Espuma de barbear! Raspa, 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 raspa! Topt-vopt! Prontinho! Capitão! Sujeirinha! Ufa! O que me diz? Fiquei parecido com o Dr. Olimpo! O vilão deve estar bem produzido! Isto é do saudão da coleção Primavera Verão! Não sei! Você acha que combina comigo? Tá um chuchuzinho! O toque final! Bravo! Estou pronto pra aterrorizar o mundo e conquistar uma nova legião de fãs! Dá-lhe, gatão! Capitão! Terror! Ha, 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 ha! Vejam! O que é aquilo no céu? O Super-O-Mão! O Aquamão? O Capitão Pitoco? Ha, 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 ha! Não! É o... Rodrigo Samboro! Ah! Lindo! Quê? Não acredito! Até deu autógrafo! Deixe estar! Meus poderes continuam inabaláveis para empurcalhar o mundo! Tomem isto! Tomem isto! Uau! Uma chuva de flores! E de coraçõezinhos! Que meigo! Que meigo! Não! Este novo visual alterou meus poderes! Sujeirinha! Sim, mestre! Ué! O que é isso? Também deu um trato no visu! Acha que só você pode? Pois pra mim chega! Prefiro continuar sendo um feioso de sempre! Porquidão aqui vou eu! Ih! Durou pouco! Ha, ha, ha! Que rápido! É a magia dos quadrinhos! Tô de volta! O inigualável! O inipotente! Extraordinário! Capitão feio! Bonito, hein? Bom... Não se pode agradar a todos! Cascão e Cebolinha, hein? Motivação extra! Pronto para o nosso emocionante acampamento, Cascão? Claro! Mas o que é isso aí? A nossa nova balaca monta fácil, Olas! Que legal! E você sabe montar? Ainda não! Mas com as instruções vai ser moleza! Segura aí! Realmente emocionante! É só juntar a peça A1 com a B2, a B3 com a B4, daí a gente encaixa a número 8 na Y7, a X9 vai aqui com a A3, a gola paute de cima e... tá pronta a almação! Tem certeza? E aquelas peças que sobraram? Já vi que vou ter que ensinar como se faz! Primeiro a gente junta a peça A1 com a B2, depois a Y7 com a M3, a N7 com a F2 e pra terminar a Z4 com a W3! Pronto! Haha! Tá mais parecendo um ninho de passarinho! Pois a sua montagem parece uma coroa! E a sua um pontão! Quer saber? Desisto! Aham! Bem que você disse que seria emocionante! Pronto! 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 Ha ha ha! Mandou bem, Cascão! Ufa! Às vezes a gente precisa de uma motivação extra pra fazer as coisas! Hahaha! Com certeza! Pronto! Pronto! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E se você gostou da 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 próxima!